DJ Stein, né mano? Eu tô de glock na cintura e pra não lombrar ela Eu vou tacar a piroca no bequinho de favela Vou tacar a piroca no bequinho de favela No bequinho de favela Explode, explode, a X-10 Com pressão de glock no bequinho de favela Explode, ii, ii, ii Com pressão de glock no bequinho de favela Explode, explode, a X-10 Com pressão de glock no bequinho de favela Explode, ii, ii, ii Com pressão de glock no bequinho de favela O DJ Stein vai fuder a X-10 Com pressão de glock no bequinho de favela Eu mesmo, Riquelme, vou explodir a X-10 Com pressão de glock no bequinho de favela Explode, 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 a X-10 Com pressão de glock no bequinho de favela Explode, ii, ii, ii Com pressão de glock no bequinho de favela Oi, gli, ii, 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 ii Obrigado.